Paulo Pérez é diretor da Chineray no Brasil e está trazendo aqui no Salão Duas Rodas uma novidade, principalmente para Pernambuco, que é uma fábrica dessa montadora chinesa no estado. Paulo, por que Pernambuco? Porque Pernambuco é a nossa origem, nós começamos por aí, toda a nossa operação é centralizada no porto de Suap, o porto trabalha de forma eficiente, não poderia deixar de ser Pernambuco. Com tudo que Pernambuco vem apresentando de crescimento, com todo o mercado interno que ele tem, nós achamos que é, para nós, um motivo de satisfação. A primeira fábrica de motocicleta fora da zona franca de Manaus, a primeira fábrica de motocicleta 100% brasileira, de capital 100% brasileiro, que seja instalada em Pernambuco. As obras da fábrica começam quando? A gente acredita que agora, no meio de outubro, saem as licenças do meio ambiente que estão faltando, e começando a terra planar já a partir de novembro, para início de 2012, as obras já estarem sendo iniciadas. E a partir de quando a gente vai ter as motos made in Brasil circulando por aqui? Se Deus quiser, a partir do primeiro semestre de 2013. Em relação à mão de obra, quantos empregos a fábrica vai gerar e de onde é que vocês vão tirar essa mão de obra? A mão de obra vai ser, vamos gerar 350 empregos diretos na fábrica, ela funcionar. Vamos ter aí, em momento de construção, algo em torno de 700 pessoas envolvidas na fabricação. E vamos contar aí com todo o apoio de SEBRAE e SENAI para a capatação da mão de obra local. E que modelos vão ser fabricados em Pernambuco? A princípio, vamos fabricar os triciclos de 200 cilindradas, alguma moto de 150 cilindradas e, com certeza, um modelo de 50 cilindradas.